E o governo finalmente propôs um salário mínimo com um novo valor Quer saber o valor que o governo propôs para o ano de 2019? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você Bom pessoal, o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.002 para o ano de 2019 O valor consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO do ano que vem, que foi anunciado recentemente Atualmente o valor do salário mínimo é de R$ 954 Vai ser a primeira vez que o salário mínimo que serve de referência para cerca de 45 milhões de brasileiros Será a primeira vez que vai ficar acima da marca de R$ 1.000 A proposta a ser encaminhada agora ao Congresso, entretanto, o governo ainda pode mudar o valor Caso haja alteração da previsão para a inflação deste ano Que compõe a fórmula para o cálculo do reajuste do mínimo do ano que vem O reajuste a valer em janeiro de 2019 com pagamento a partir de fevereiro Seria então de R$ 1.002 O que você acha? É um bom salário? É um salário ruim? Bom, vamos ver aqui como que o mínimo é reajustado O reajuste do salário mínimo obedece a uma fórmula que leva em consideração o resultado do produto interno bruto O PIB de dois anos antes, mais a variação do INPC Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior Para o mínimo de 2019, a fórmula determina a soma do resultado do PIB de 2017 Que teve uma alta de 1% E o INPC de 2018 Como só vai ser possível saber no início do ano que vem a variação do INPC de 2018 O governo usa uma previsão para propor o aumento Se confirmado o novo mínimo de R$ 1.002 em 2019 O reajuste vai ser de 5,03% em relação ao valor atual Bem acima da correção de 1,81% que foi feita em 2018 E que foi a menor em 24 anos Além da inflação e do resultado do PIB no reajuste do mínimo de 2019 Está embutida uma compensação pelo reajuste do mínimo deste ano Que ficou abaixo da inflação medida pelo INPC Vale dizer, pessoal, que isso aí é o último ano da atual fórmula Porque a atual fórmula de reajuste do salário mínimo Que pega a inflação do ano anterior mais o PIB de 2 anos antes Começou a valer em 2012 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff Em 2015, a Dilma encaminhou ao Congresso uma medida provisória Que foi aprovada e estendeu esse modelo de correção até 2019 Portanto, existe a possibilidade da alteração na fórmula de reajuste do mínimo a partir de 2020 Algo a ser discutido pela nova Previdência da República O impacto nas contas públicas desse valor é assim O reajuste do salário mínimo tem impacto nos gastos do governo Isso porque os benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social O INSS, para os aposentados Não podem ser menores do que o salário mínimo Com o aumento de R$ 48 no salário mínimo no próximo ano Saindo de R$ 954 do valor atual para R$ 1.002 Os números da área econômica indicam que vai haver um aumento nos gastos públicos De mais de R$ 14 bilhões somente por conta desse reajuste Na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2018 enviada ao Congresso no ano passado O governo informou que cada R$ 1 de aumento no salário mínimo Gera um incremento de cerca de R$ 300 milhões ao ano nas despesas do governo Segundo o cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos O DIEZ. De acordo com o DIEZ, para surpresa e despesas de uma família de 4 pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte E todas aquelas coisas que a Constituição nos garante Seria necessário ganhar no mínimo R$ 3.706,44 para poder ter o básico que a Constituição nos garante Inclusive eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso aí né Bom, e você, o que achou aí do novo salário mínimo, da nova previsão? R$ 1.002,00 tá bom? Tá ruim? Deixa aqui nos comentários No final desse vídeo eu vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Do outro lado eu vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim pessoal, tô indo embora E que Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém Até a próxima E que Deus abençoe a sua vida